E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers! Galera, é o seguinte, eu não achei muitas maneiras de farmar dinheiro nesse jogo aqui. Tipo, os demais personagens estão ok, mas a personagem assassina, ela tá com as adagas dela meio desgastadas e eu não sei o que eu faço pra consertá-las, porque eu tô sem grana. Então vamos fazer a história aqui, normal, porque grana mesmo eu não consegui. E vamos rezar pra não precisar atacar com ela muito, senão quebra a faquinha dela. Vambora! Breaking the Horde, rompendo a horda. Eita, quanto inimigo, cara! Ah lá, tem um, tem um gordo, um, 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 um rei. Eita, o que é isso? Beleza Aparentemente Queimem seu medo e sobrevivam em meio às cinzas Gostei da frase Cara, vamos ter que derrotar o comandante inimigo Essa é uma daquelas missões de derrotar o comandante Que a gente basta chegar rápido no comandante Ouviram Falcons? Ignorem os soldados e vamos direto para o líder Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Ignorar os inimigos e ir direto no chefe Isso não vai dar certo, né? Mas vamos lá, vamos a alma de pedra bem aqui Já vamos começar usando aquela alma de pedra A flechinha Pronto, tranquilo O personagem Vem aqui matar Postura atenta, postura de corte Mata aqui Você Defende ele com Marte Porque Marte não funciona em quem está na escada Infelizmente Infelizmente A Sara Eu vou deixar do lado do fortão aqui Na real vou deixar um pouquinho aqui Para esse lado aqui Vamos lá Eu vou jogar com o mouse Porque eu estava jogando sem o mouse um tempo atrás E meu irmão Como eu clicava errado, mano? Que droga Esse jogo tem um problema Que eu pude reparar em umas missões passadas Que o mouse está para baixo aqui da tela É como se eu tivesse selecionado tudo que está embaixo da tela É muito bizarro Nossa, ele mirou lá embaixo, cara O arqueiro mirou aqui embaixo, velho O range do arqueiro é muito alto Vou matar esse cara aqui Eu vou ter que ajudar o maluco ali em cima, né? Esse inimigo aqui Mais forte Ele é a prioridade Nesse caso aqui Mata você Pronto Usa um elixirzão Usar um elixirzão Um elixirbão Um elixirbão Eu usei o mártir ali Não precisava, droga Ah Cadê o fortão? Vem aqui no meio Eu queria usar o golpe de giro dele Não vai rolar Bate aqui Nossa, mas eu estou fraco, hein? Caramba Tá, vamos ficar parado aqui Tem um fortão bem ali que vai arregaçar a gente, galera Vamos usar o golpe de pluma Beleza, morreu Garra gêmeas Golpe de pluma Vamos usar garra gêmeas Caramba Apanhei ainda, mano Tá, vamos vir pra cá Vamos usar o elixir Vai ser um longo caminho Até a gente chegar no chefão lá, hein? Eu vou tomar porrada do grandão Nossa Ainda bem que eu me curei Nossa Tá, vamos lá Vem pra cá O que que o vortice faz? Causa 40% de dano Sobrecarga faz o que? Deixa eu dar um danão nesse cara aqui Eu vou matar ele Pronto Pronto, acabou 21, morreu Acabou Tomou sobrecarga Morreu Vou ficar do lado do cara aqui Porque quando ele tá do lado de um aliado Ele bate mais A passiva dele Esse aqui também bate mais Quando tá do lado de um aliado Beleuza Esse bronze que o grandão dropou É dinheiro, galera Eu acho que eu vou ficar aqui embaixo, cara E vou usar a defesa normal aqui Será que vale a pena dar delay em mais um turno Pra gente curar os personagens? Eu acho que valeria a pena, hein? Acho que valeria a pena Fica aqui Usa defender aqui Você fica aqui Usa alma de pedra A nossa personagem aqui, assassina, fica Você vem pra cá E usa Mártir Nos dois caras aqui Porque eles provavelmente vão apanhar Tem que lembrar que os guests Que tão na missão São bem horríveis Então vamos lá Usa que a graça do caçador Cura A nossa assassina Não que ela vai fazer muita coisa Porque as adagas dela Tão meio quebradas, né? Mas É o que a gente pode fazer Bate normal Bate normal Postura de corte Usa a postura atenta Pra ver se A postura atenta Tem 50% de chance De bloquear um ataque Então é muito útil Você vem pra cá Você vai usar alma de pedra Pra poder bater Vem aqui Você usa a Marte Pra proteger o cara Que talvez vai tomar um dano alto Porque Depende se o idiota vai Ou não vai conseguir Defender o ataque Por causa da passiva Que pode dar errado Oh No damage Funcionou Por enquanto Tá dando tudo certo Galera O ruim São os amedrontadores E E os outros inimigos Mais fortes Esse velho Tá se matando Ah, se curou Essa missão Ela devia ser difícil Mas ela tá Ela não tá tão difícil assim Morta Toma Crítico Cusão É Não tem muito o que fazer Eu vou ficar aqui atrás Com esse personagem aqui Vamos usar um elixirzão Aqui Defende Vamos usar Empalador Aqui Morreu Eu vou apanhar Eu vou apanhar Galera Já sabemos Que eu vou tomar Porrada Né Vamos defender Aqui Hum Ele vai bater No grandão Pensei que ele fosse Bater nos outros Ali no canto Caramba 45% Acertou Ainda Toma Esse velho É louco Cara O que esse velho Tá fazendo Velho Sombra viva Pronto Matou O Uruki Toca no velho No velho Fica parado aqui Vai dar pra matar Esse bicho aqui Tranquilo Droga Morreu Beleza Estamos tranquilos Finaliza Vem aqui pra frente Usa alma de pedra Alma de pedra Ratueira Não Vamos jogar junto aqui Vamos usar mártir Pra impedir Pra impedir Os meus personagens De levar dano Apesar de eu achar Que Quem vai apanhar Aqui É o meu Personagem É É o meu Personagem É Que tá usando Mártir aqui Visão aguçada Vamos tacar Um tiro ali Dependendo de quem Esse bicho For bater Ele vai apanhar Se ele bater No grandão Ele toma Se ele bater No Aí Bloqueei Eu pensei Que ele fosse Apanhar Mas não apanhou Não Beleza A gente tá avançando Com cuidado Que é o essencial Nessa missão Aqui Não Velho Velho Esse velho Vai morrer Se curou De novo Caramba A IA Tem cura infinita É Nossa Emotional Damage A gente causou Dano emocional No inimigo Ali Porque Dano mesmo Não causou Nenhum Mata Aqui Vamos ativar O mártir De novo Alma de pobre Que é de pedra Fica parado Aqui Mantenha Esse personagem Aqui Na real Finalização Pra gente ter Como curar O grandão No próximo Turno Vambora Não tem problema Não Ele bater Nela Porque O problema É ele bater No grandão De novo E renovar O debuff Mano Esse velho É muito louco O tanto Que ele apanha Beleza Acabou Ratoeira Morreu Agora Aqui Tem uns Pequenininhos Tem um Pequenininho Pra gente Derrotar Né Vamos ficar Aqui Vamos vir aqui Vamos usar o Defender Aqui Vamos vir aqui Vamos defender Junto dele Ih Ele tinha uma cura Eu dei mole Velho Sem problema Não Usa a graça Do caçador Eu dei mole Eu posso curar os caras em volta Com triagem Olha que interessante Eu tinha me esquecido que eu tenho essa habilidade Eu só não vou fazer isso agora Porque não precisa Vamos abrir o baú aqui Eu tô sem dano, cara Olha que desgraça Eu vou ter que atacar aqui Na real eu vou ter que usar A alma de pedra, né Porque Não vou conseguir atacar o inimigo do jeito que eu quero Se eu não usar a alma de pedra Flechada Pronto, tá morto Vamos usar aqui a defesa E vamos usar mártir aqui nos dois Protegeu os dois aqui Eu tô adorando usar o mártir, mano Muito bom O que era pra ser cinco de dano foi três É muito roubado O que era pra ser oito foi cinco Uma das melhores habilidades do jogo é essa habilidade mártir Não, velho O velho vai morrer No dema, morreu Caralho Tá com um indivíduo velho, mano Loucura, galera Não, bate nesse aí não, burro O cara bateu no errado Golpe de pluma Tendão exposto Vamos lá Sombra viva O bicho não apanha Eu posso usar ela pra dar esses ataques Mas bater com a minha adaga que já tá quebrada eu não consigo Eu posso usar ela pra apanhar num lugar dos outros, né Largar ela parada em algum... Em algum canto Tipo largar ela aqui Toma Morreu Não tenho como nem me curar, mano Que droga Finaliza Finaliza aqui Coloca o... O grandão aqui com... Alma de pobre Pedra Alma de pedra Alma de pedra E coloca... A defesa aqui A caçadora Você coloca... Coloca ela bem aqui Pronto O que era pra ter sido 10 Deu 6 Vai errar Ela não dá dano Porque tá com a arma quebrada Meu Deus do céu Mata o pequeno, burro Burro Bateu no grandão, cara Vai morrer O velho morreu Adeus idoso Terceira idade O idoso morreu, cara Terceira idade se foi Tadinho Pronto Mata aqui Acabou Ela pode continuar Aqui Batendo Essa mulher A mulher Picada mortal Empalador Ela não dá dano, né? Agora que eu tô lembrando Essa mulher Eu tenho um elixir? Eu não tenho elixir? Droga Que merda Que merda Vamos usar a postura intimidadora e empurrar Tomou um critão Nossa, nas costas, mano Quem tá salvando isso aqui é o Glenn, galera O Glenn tá salvando essa partida aqui Essa missão aqui Quem tá salvando é ele Porque não é possível Só critão na boca do inimigo, cara Vamos usar... Eu não consigo usar força vital? Ah, é doze Droga É doze pra usar força vitão Vamos curar o Glenn Ave Maria Caçadora Beleza Deu seis Ok Tamo vivo We are alive Dá pra acertar dois aqui Esse aqui Força vitão Vai encher tudo Porque o personagem Na verdade se chama Vitor, né? Aí ele tem mais bônus Com essa habilidade Força vitão Isso não vai matar Vai matar, infelizmente Será que mata? Vai ficar com um de vida Eu não acredito Perroada da brabuleta Vai Nossa, ele ficou com um de vida mesmo Filho da mãe, cara Eu errei tudo Eu não vou nem curar Essa personagem aqui Porque a desgraçada Não acerta os ataques Não tem por que curar ela Não, carai Aí Bate Nossa, outro crítico, cara Esse cara não para de gritar, galera Vamos atrair os inimigos Dali de cima pra cá pra baixo Com um defender aqui Eu acho que eles vêm Ah, o grandão veio Mas ele não consegue atacar ninguém Oh, desviou Oh, desviou Eu acho que já dá pra eu atrair os inimigos pra cá E fazer um combate muito mais safe É como eu tinha dito uma vez, galera Eu adoro jogar esses jogos Porque eu Eu penso menos Eu não tenho que ficar traduzindo diálogo É tão legal jogar uns jogos assim, às vezes É difícil achar uns joguinhos assim, genéricos Com Com Combatezinho assim, sabe Alma de pobre Quer dizer, de pedra Vamos ao defender aqui Vamos ao defender com a mulher também Porque bater ela não consegue Vamos a defesa aqui também Beleza, bateu no Bateu no Vitão ali Tá, eu posso gastar turno com todo mundo Ou posso gastar turno com um personagem só Pronto, rugido da Rugido da Gretchen Vou pegar o baú Ahn, eu Vou esperar agora, mano É o jeito Não tem muito o que fazer agora, galera Pra eu chegar no chefão final ali Sem perder vida Olha que cara burro Esse, esse aliado da Da Esse aliado Guest É muito burro, cara Vamos lá Graça do caçador Não pode ser usado no Droga Vou usar nesse cara aqui Vou topar a vida dele Por que não, né Ele podia Ele pode me curar também Eu tenho o elixir Ahn Eu posso atrair uns inimigos aqui Vindo até aqui Deixa eu ver quem pode me acertar Ninguém 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 pode me acertar Deixa eu vir até aqui Acho que ninguém me acerta, hein Ninguém, mano Vamos deixar descer Ahn Droga Vou ficar bem aqui no canto Na real Pera aí Cura a mulher com triagem Vai Tá tudo bem, senhora Assina o formulário aqui Pronto Bateu a cabeça, menina Finaliza Alalalalalalalala Mexe, 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 mexe Com as mãos Eu acho melhor deixar aqui E usar mártir agora Dá pra ir atraindo um por um aqui Defende Toma Ai, vou tomar mais flechada Ainda bem que eu defendo três ataques Com o mártir ligado Visão aguçada, cara Qual será que é melhor ataque aqui? Vamos ao vórtice Que dá pouquinho dano O vórtice é uma skill Que a gente gasta menos Quando a gente usa É uma skill de baixo custo E aí sobra ponto Pra gente usar A flecha primordial Que droga Porra Por que não deu dano? Tá Eu vou usar defender aqui, né? O grandão Era o que eu queria atrair Beleza Se eu atrair o que eu queria Que era o grandão Eu acho que eu tenho Mais uma placa de defesa Não tem? Ah não, Glenn Ah não, cara Tu morreu, Glenn Porra, cara Eu jurava que eu tinha Mais uma placa, cara Tá de sacanagem Tá bom Não tem problema não Não tem problema não A gente dá A gente dá conta aqui Eu vou ter que recuar, né? Deixar os guests morrerem Porque eles são inúteis Recua aqui Porra, sacanagem Eu ter perdido o Glenn, cara Porra, Glenn Holy shit, Glenn Vamos ao mar Cadê o cara? Vou ter que usar Alma de pedra aqui É a única maneira De ficar vivo E não tomar todos os danos Que vierem pra cima E eu vou deixar A personagem aqui também Com defender ativado Eu matei o Glenn, galera Eu fiz merda Se eu tivesse posicionado ele Com ele Eu tivesse usado o Elixir Ele tava vivo Tudo culpa minha Tudo culpa minha Minha culpa Vamos usar um vórtice aqui Vai ficar com pouca vida Morreu Valeu a pena Sobrou um dano Pra dar mais um vórtice Que merda O cara não vai atacar Filho da puta Tá É... Vamos fazer o seguinte Move você pra cá Essas habilidades De poder atacar duas vezes São muito, muito interessantes Porque... Se eu posso atacar duas vezes Eu aumento a minha chance De potencial de dano Ao invés de eu dar um dano Muito bom Eu aumento a possibilidade De causar muito dano Várias vezes É muito bom Poder atacar várias vezes O rugido ardente Vai dar um dano bom aqui Eu acho Poderia ter dado 18 Deu 12 Não deu 18 Por causa do... Debuff Que a gente tá Vamos defender aqui Vamos defender aqui Vem pra cá Vem pra cá Eu vou usar o elixir Pra gente ficar topado Galera É o único jeito aqui De não se ferrar Eu não tenho ideia Do que aquele... Do que aquele grandão Faz ali, cara Eu não tenho ideia Eu vou mandar a menina Pra atrair ele Porque ele deve gostar De menina novinha Nossa senhora Ele dá umas explosões Será que as armas De todo mundo Tá quebrado? Vamos usar a alma de pobre Alma de pedra aqui Vamos a mártir aqui Eu acho que ele dá Um dano em área Tenho quase certeza Que ele dá um dano em área Por isso que ele deu Aquele dano Esquisito ali Explosivo, sabe? E vamos dar umas defesas Beleza Tira um pouquinho De vida dele A gente vai conseguir Seria mais fácil Com o Diego Ah, eu sabia Ele dá dano em área, cara Filho da mãe Eu sabia, cara Nossa, o dano Que ele deu na gente, cara Vamos pegar retorno aqui Que eu quero encher Minha vida Filho da mãe Nossa, não dá dano Pronto Toma Vou ficar aqui parado A gente vai matar ele Num turno só Acredito eu Sombra viva Tendão exposto Vamos lá Sombra viva Nossa, ele não toma dano, galera Ah, deu minhas Não Não, 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 não Não, 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 não Ah, não Cara Tá de sacanagem, velho Vamos posicionar aqui atrás Posicionar aqui agora Pra bater nele Nossa, cara Ele tá no bloquinho abençoado, cara Lembram daquele bloquinho abençoado dos jogos Que a gente já jogou aqui no canal? Aê, ele morreu Tem sempre um bloquinho dos jogos táticos abençoado Que o cara não toma dano Um quadradinho abençoado Tiramos o B Foi uma nota boa, vai A gente perdeu um personagem à toa O forte é nosso Missão cumprida, caralho Tem alguma coisa errada? Tá tudo quieto O quê? O quê? Tão atacando o Ninho, cara Tão atacando o nosso esconderijo Mano, o próximo episódio vai ser do caralho, galera Bom, eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Deixa eu ver o que tem no comerciante aqui Partazana Tem um monte de coisas aqui, ó Todas as armas que a gente tinha antigamente no game Estão pra vender aqui Vamos vender o que dá dinheiro Material prata Bronze Vamos consertar a arma da assassina Que a assassina fez uma baita falta nesse episódio Os outros personagens estão ferrados, tá? Eu vou ter que farmar pra consertar as armas deles Dos outros personagens Não tem muito o que fazer, não E deixa eu ver aqui se tem alguma outra arma sobrando Acho que tem um acessório, né? Sobrando Aprimorar atributo O aprimorar fé não precisa O aprimorar fé da menina aqui Porque a fé vai aumentar a cura, acredito Que acessório é esse aqui? Fragmento de não sei o quê Fragmento de ligurmo Inicia A batalha com o primeiro limite aumentado Primeiro limite aumentado? O que seria um primeiro limite? Pronto, vou colocar aqui Bom É isso, galera Muito obrigado por terem assistido Próximo episódio vai ser do caralho E é isso, tchau